A gente conseguiu ativar as 5 alavancas secretas aqui do Brookhaven, galera. E as 5 alavancas acenderam aquelas luzes ali, ó, da estrela, beleza? A gente tá tentando entender o que tem a ver. Abriu alguma coisa no mapa, a gente só não sabe o que ainda. Algum segredo foi revelado, a gente viu um brilho roxo aqui debaixo das montanhas. Tem um brilho roxo debaixo das montanhas, a gente viu um brilho aparecer. Só que o brilho sumiu, eu não sei se ele voltou a aparecer de novo, mano. Ó, se a gente olhar aqui, ó, não tá aparecendo mais, mano. O brilho roxo tava por aqui, perto desses cristais, mano. E não tá aparecendo mais, mano, ó. Não tá aparecendo mais o brilho roxo. A dica que a gente tem é fim... Oh! Cês viram? Eu não tô ficando maluco. Eu não tô ficando maluco. O brilho roxo tava aqui em cima, velho. Mano, tinha um brilho roxo aqui, mano. Fim da rua é a dica que nós temos, mano. Fim da rua é a dica que nós temos. Fim da rua, fim da rua. O que que significa fim da rua, mano? Aquilo ali é um fim da rua, não é? Aquilo ali é um fim da rua, não é, ó? Será que vai ter algum segredo pra gente solucionar ali? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ver aqui atrás. Aqui parece ser o fim da rua. Será que vai... Não, não é nesse fim da rua, mano. Pode ser em outro... Apareceu uma... Sim, mano. Apareceu uma luz roxa, velho. Continua no final da rua. Mas, mano, calma. Tem vários finais de rua. Tem vários finais de ruas. Tem vários. Tem a rua pra cá. Tem a rua pra lá. Tem a rua pro outro lado. O que que é... Eu acho que fim de rua é isso daqui, mano. Eu acho que é isso daqui, mano. Só que tem mais de um. Vamos ver se a gente consegue entrar perto de um deles. Será que esse daqui... Será que vai ser nesse daqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, não é esse. Será que pode ser nessas laterais aqui, mano? Não, também não... Mano, tem o outro do outro lado. Eu falo, cadê os carros nesse momento? Nossa, agora os carros estão fazendo falta, mano. Agora os carros estão fazendo falta, velho. Que a gente tá tendo que andar de um lado pro outro. Pra tentar descobrir. Aí, bugou. Era lá. Tem coisa atrás. Eu vi com um shift. Peraí. Ali naquela rua ali? Como assim, viu? Atrás com um shift. Tu tá usando o rack, é? Mano, mas qual final da rua? Pode ser aquele final de rua. E pode ser esse final de rua. E também pode ser... Ali não tem final de rua. Então só tem três finais de rua. Tem esse... E aquele outro lá. Vamos ver se tem... Mano, esse aqui tá meio estranho, galera. Esse final de rua aqui tá meio estranho. Olha como ele tá mais baixo. Eu acho que é esse daqui, galera. Eu acho que é esse aqui. Ele tá mais baixo. Será? Mano. 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 Tá muito estranho esse daqui, velho. Mano. Esse daqui tá muito estranho, galera. Pera. Vamos tentar usar... Falar pra gente usar a trava do shift. Vamos tentar usar a trava do shift. Vamos tentar usar a... Ó. Aqui. Aqui. Pera. Ó. Esse aqui não parece ser. Esse aqui não parece ser. Beleza. Esse daqui não é. Vamos lá pro outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai descobrindo qual que é, velho. Usa a trava do shift. Olha os caras, velho. Olha os caras. Os caras tão usando bug pra descobrir os segredos, velho. Será que é ali, mano? Será que é no outro? Deixa eu tentar, mano. Deixa eu tentar ir no outro ali, mano. Eu vou tentar ir naquele outro ali, porque falaram que é naquele ali. Fim da rua só pode ser, mano, esses quatro... Esses três cantos, mano. Só pode ser esses três cantos, mano. Ou é aquele canto lá... Aquele canto lá não é, né? Aquele canto lá já não é, porque a gente já viu. Será que a gente tem que pular por cima? Pular por cima? Deixa eu ver. Deixa eu subir aqui, mano. Eu vou subir por aqui. Vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás. Ó. Peraí. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo? Olha isso daqui! Olha isso daqui, mano. Quem tá com... Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso daqui. Mano, tá dando pra ver alguma coisa, galera. Olha isso daqui. Mano! Tá dando pra ver alguma coisa. Pera, vamos usar a trava do shift. Como que a gente vai passar aqui agora, mano? A gente... Opa! Opa! Meus amigos! Olha aqui! Mano! Olha isso daqui, galera. Ó, ó. Ui! Ui! Mano! Eu não acredito. Mano! A gente descobriu, velho. Descobrimos, mano. Ó! Opa! Meus amigos! Ó, ó, ó. Ui! Mano! Isso é culpa do Tom. Impossível melhorar. Meu Deus do céu, velho. O que que a gente acabou de descobrir, galera? Meu Deus, mano. Um monte de casa destruída, velho. Viva ao Ibo Gol. Mano, o que que aconteceu, velho? Código, chão, no cristal. Código, chão, no cristal. 1, 1, 7. 1, 1, 7. Era o código que a gente tinha achado, certo? Código. Chão, no cristal. Beleza. Vamos ver se a gente encontra a porta pra gente poder abrir, ó. Tem mais alguma coisa assim em cima. Ibo Gol é o melhor. Tá, eu acho que não é essa porta aqui. Vamos ver, mano. Vamos procurar tudo, velho. Viva o Tom. Impossível melhorar. Meu Deus do céu, mano. Que que será, mano? Que da hora, velho. Esse jogo tá muito bacana, mano. Ó. When you ride alone, you ride with her creed. Share a ride. Reduce the latar. Isso aqui eu acho que não tem nada a ver. Mano, parece que teve uma guerra aqui, né, galera? Não parece que teve uma guerra aqui, mano? Opa! Opa! Consegui entrar nessa casa. Essa casa deu pra entrar. Essa casa aqui deu pra gente entrar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada. Beleza. Vamos subir aqui no último andar. Não tem nada. Tem um monte de caixa. Uma escada. Será que em todas as casas a gente pode entrar, mano? Eu não tentei entrar nas outras casas, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar nas outras casas. Todas as casas dão pra entrar, galera. Todas as casas dão pra entrar. Ah. Nossa, essa daqui tá com uma luz meio forte, hein, mano? Vamos ver o que tem aqui em cima, mano. Um monte de colchão. Parece que foi algum lugar que foi abandonado, velho. Tu tá maluco, mano. Tu tá maluco. Beleza. Vamos ver o que tem aqui, ó. Não lembraremos do passado. Não lembraremos do passado. Por que não lembraremos do passado? O que aconteceu no passado, velho? O que esse tom fez no passado, mano? Tá, são os quartos normais. Vamos andar em primeira pessoa porque vai ficar melhor pra gente ver. Olha, alguém tá jogando o Roblox aqui, velho. Olha o Minion, velho. Tem um Minion aqui, mano. Vamos ver. Ai, meu Deus. Sentei no computador. Opa. Peraí que dá pra pular por cima da casa. Olha, dá pra pular por cima da casa, galera. Dá pra pular por cima da casa, hein, mano? Isso é bom. Vamos ver o que tem aqui nessa outra casa aqui. É o banheiro. Tá, aqui é o banheiro. Tá, não tem nada demais. Beleza. Vamos ver... Opa, tem mais uma porta aqui que eu não entrei. Tá, aqui é um quarto com algum... Tá, eu acho que não vai ter nada... Nossa Senhora, mano. Tá muito forte a luz dessa casa aqui, velho. Eu acho que não vai ter nada nessa casa aqui, mano. Mais um banheiro. Tá, eu acho que não vai ter nada nessa casa aqui, não, galera. Vamos descer aqui. Ué, como que eu desço aqui, mano? Tô perdido. Tá, beleza. Já fomos nessa casa. Tem mais uma aqui. Vingança ao Tom. Que ele nos deixou assim. Mano, o que que esse Tom fez, mano? O que que esse Tom fez, mano? Mano, quem é esse Tom, mano? Opa, dá pra pular aqui. Epa, que a gente consegue subir aqui, mano. CCR. O que que é CCR, mano? Mano, o que que é isso, mano? Que lugar bizarro é esse, velho? Ele nos deixou assim. Opa, tem uma porta. Será esquecido ou ele ainda está aqui? O passado será esquecido ou ele ainda está aqui? Mano, agora a gente precisa encontrar o código dessa porta. E a gente já sabe que é no cristal que está o código. Ninguém pode ser horrível com o iBugol. Que isso? Mano, tem umas fotos aqui, mano. Tem uma foto de uma menina aqui, mano. Quem é essa menina, velho? Que que é isso, mano? Mano, que que é isso daqui, velho? Tá, alguém... Mano, eu lembro que o código era 117. Era 117. O código que a gente encontrou nos cristais, galera, foi 117. Deixa eu ver. 117. Não, não é. Pode ser 77... Não, calma. 171. Não, pode ser 711. Não. Tá, não é nenhum desses. Não é nenhum desses códigos. Por que 72170? 1170. Não. Mano, a gente precisa descobrir o código, velho. O código está na sala dos cristais. Cadê a dica? Cadê a dica, gente? Aonde que a gente viu a dica? Ó, código, chão, no cristal. Código, chão, no cristal. Beleza, vamos lá pro código. Opa, passa. Aí, beleza, passamos. Código, chão, no cristal. Tem, mano... Tem... Mano, ele disse que tinha 5 dígitos. 5 dígitos. 5 dígitos, mano. Mas não tem 5 dígitos aqui, galera. Ó, tem um 7 aqui. Um 7. Um 7. Um 7. Mano, tem um 7 só. Aí, tem um número 1. Aqui... Mano, não tem outro número aqui, galera. Não tem, mano. Impossível. Eu já olhei em todos os cantos. Ó, tem mais um 1 aqui. E eu já olhei em todo... Chão. Ó, outro 1 aqui. Então, tem um... Um... Sete. Um, um, sete. Mano, cadê o outro código, velho? Mano, é impossível que eu tenha passado por cima desse código e não tenha visto. Não tem outro código, mano. Não tem. Olha isso, mano. Ele disse que tinha 5 dígitos. 5 dígitos, mano. Faltam 2 dígitos ainda nessa porta? Mano, não tem, galera. Não tem, mano. Não tem. Não tem. Aqui não tem código, mano. Aqui não tem código, mano. Se era no chão do cristal, não tem, mano. Não tem, velho. Aqui é o chão do cristal, velho. Ó, aqui ainda... Aqui já é parede, mano. Aqui já não é mais chão, mano. Aqui não é mais chão. Aqui não é mais chão. São 5 dígitos a porta. 1, 1, 1, 7... Não, mas da onde vocês estão tirando esses números? A galera tá mandando uns números aleatórios, mas se a gente continuar tentando números aleatórios, a gente nunca vai conseguir descobrir o segredo da porta, mano. A gente precisa encontrar o código no chão. A dica que nós temos é código no chão. Será que tem algum código aqui, mano? De outra cor? Sem ser branco? Vamos ver. Pode ser que seja preto nesse outro chão aqui, né, mano? Mano, não tem código aqui, galera. Não tem, mano. Não é possível, velho. Não é possível que tenha código aqui, mano. Não é possível. Os últimos dígitos é literalmente o antes de uma dúzia menos 3. Menos 2. Não, mas peraí. Calma, calma. Muita calma nessa hora também. Calma aí, peraí. Os últimos dígitos. São literalmente antes de uma dúzia menos 2. Então são 10. Mas da onde surgiu essa dica? A gente precisa ter essa dica no jogo. 12 menos 3 igual a 9. 11, não. Na verdade é 11, porque é antes de uma dúzia, menos 2. Então é 9. É isso? Antes, ó. Peraí, a dica que nós temos é a seguinte. Os últimos dígitos é literalmente o antes de uma dúzia. Uma dúzia é 12. Então é 11 menos 2. Dá 9. Beleza. 9 é o dígito que tá faltando. Mas, mano, aonde que tá o número 9, velho? Aonde que tá o número 9? Falta o número 9 aqui, mano. Não tá aqui no jogo, mano. Não tá. A gente procurou. Não tá, velho. Essas dicas tinham que estar no jogo, mano. Porque quem joga, mano, tem que descobrir essas dicas, velho. Porque senão só o pessoal que tá assistindo a live vai conseguir descobrir, velho. É um número antes de uma dúzia. Então é o número 11. Tá no jogo sim. Não, impossível. Em cima do cristal. Tá em cima do cristal o número? Pera. Não é possível. Não é possível que a gente não tenha visto. Calma, 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 calma. Mano, não tem nada em cima dos cristais, galera. Não tem nada em cima dos cristais. Não tem nada, mano. Não tem nada em cima dos cristais, velho. Mano, não tá, não tá, não tá. Não achei. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tentar colocar o código na porta e ver o que ela vai revelar. Então, os códigos que nós temos é 1179. Agora a gente tem que fazer a combinação desses números pra tentar descobrir a senha. Então vamos passar por aqui. Uhul! Vamos ver. 11. 1179. Vamos tentar. 1179. Não é. Não é 1179. Pode ser 7119. Não. Pode ser 9117. Não. Nossa, vai ter muita combinação, velho. Vai ser muito difícil de descobrir essa senha. 9711. Não, não é. 7911. Não. Nossa, mano. 9117. Também não é. Que combinação que a gente pode testar, mano. São 5 dígitos? Peraí. 11. 7. 9. 9. Não. Calma aí. São 5 dígitos. E tá sem ordem. A gente precisa de uma dica melhor, velho. Sério. Se são 5 dígitos e tem 5 números espalhados, a gente precisa de uma dica melhor. Porque senão vai ficar muito difícil da gente conseguir descobrir a ordem certa dos números. A gente vai ficar testando aqui um milhão de vezes, mano. 11. 9. 7. 9. Não é. Mano, a gente vai ficar testando o infinito. Pode ser... Ó, ele falou que os últimos dois dígitos... Os últimos... Então é 9, 9. O final é 9, 9. O final é 9, 9. Então pode ser 11, 7, 9, 9. Ou 7... Tá, vamos tentar. 11, 7, 9, 9. Conseguimos descobrir, mano. Ué. 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 Não, 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 não. Não é possível. Não é possível. Cadê? Não tem nada. Mano, não tem nada. Nós ficamos uma hora tentando entrar na sala e não tem nada. Tu tá de zoa com a minha cara. Não, aí trolou, mano. Aí trolou. Mano, não tem nada. Eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Nu. Vamos tentar passar pelos cantinhos pra ver se a gente consegue ir pra uma outra sala. Mano. Não, 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 não. Nós entramos na sala e não tem nada, velho. Nossa, galera. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. A gente chegou até aqui e não tem nada, mano. Ah, não. Mano, deixa eu usar a trava do shift. Pera, vamos ver, vamos ver. Não tem nada real. Eita, pera aí que tem um negócio ali. Ah, não. É o telhado da casa. Não tem nada real. No. F demais, mano. F demais, mano. Eu jurava que a gente ia descobrir um segredaço, velho. F demais, mano. Não, mas foi bom que a gente descobriu. Talvez ainda não esteja pronta essa atualização. Mas pelo menos a gente ia saber o código, que é 11799. GG, mano. GG demais, velho. Tu tá maluco, velho. Foi da hora, foi da hora. Foi legal a nossa missão do Enigma. Foi muito bom, mano. Foi legal a nossa missão do Enigma. 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 Foi legal a nossa missão do Enigma.